Vem pra cá, Zé Henrique e Gabriel Hoje tô por sua conta Minha saudade é tanta E é toda sua flor Um barzinho, um cinema Um lugar que vale a pena Só eu e você E o nosso amor Amor, amor, amor Tava morrendo de vontade de te ver O coração já bate fora do normal Só de pensar num beijo seu Me enche de prazer E é por isso que Hoje eu tô por conta de você Hoje eu tô por conta de você Por conta de você Já ensaiei o meu abraço Pra quando eu te encontrar Abraçar o meu mundo A minha boca pede a sua E quando eu te beijar Vou mergulhar profundo Você vai notar o meu olhar Quando eu me olhar Logo vai perceber Você vai sentir A força do meu querer Hoje eu tô por conta de você Hoje eu tô por conta de você Tava morrendo de vontade de te ver O coração já bate fora do normal Só de pensar num beijo seu Me enche de prazer E é por isso que Hoje eu tô por conta de você Hoje eu tô por conta de você Por conta de você Já ensaiei o meu abraço Pra quando eu te encontrar Pra quando eu te encontrar Abraçar o meu mundo A minha boca pede a sua E quando eu te beijar Vou mergulhar profundo Você vai notar o meu amor Você vai notar o meu olhar Quando eu me olhar Logo vai perceber Você vai sentir A força do meu querer Hoje eu tô por conta de você Hoje eu tô por conta de você Iê, 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 iê